E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer pão de batata recheado Antes de começar o vídeo já deixa o like de vocês aí pra me ajudarem, hein? Fala meus amores, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui nesse canal E no vídeo de hoje eu vou fazer o que? Hoje vai ser uma receitinha de pão de batata recheado, gente Vocês adoram vídeo de receitinha, eu sei que vocês gostam muito, vocês sempre ficam me pedindo Então hoje eu vim aqui trazer a receita do pão de batata Eu vou mostrar tudo que eu vou usar pra fazer, passo a passo Vou deixar tudo aqui nesse vídeo pra vocês Então já deixa o like de vocês Quem não é inscrito já se inscreve aqui no canal pra não perder nada E bora comigo fazer esse pão Bom galera, aqui tá todos os ingredientes que eu vou utilizar pra fazer a receitinha do pão Aqui temos sal, óleo, açúcar, batata, ovos Ovos não, né? Ovo, porque vai um só Aqui vai esse fermento biológico, leite e farinha de trigo O peito de peru e o queijo e hambúrguer é pro recheio, mas basicamente são esses os ingredientes Agora eu vou falar pra vocês a quantidade de cada coisa que vai Bom, o primeiro passo, gente, vocês vão ter que cozinhar as batatas Então pra ir mais rápido você pode picar elas e deixar cozinhando Quando ela estiver já bem molinha, você já vai tirar ela Em torno de mais ou menos umas 3, 4 batatas grandes Aí vocês descascam, cortam ela e cozinham Bom, batatas cozidas, então você já adiciona elas todas no liquidificador Um ovo, vocês também vão jogar já no liquidificador Vocês vão usar também uma colher de sopa de sal Não muito cheia, assim, mais ou menos Vocês vão usar também 300ml de leite morno Não pode ser quente nem gelado, tem que ser morno Vocês também vão utilizar 2 colheres de sopa de açúcar Igual ao sal, não tão cheia Agora vocês vão usar também, vai jogar no liquidificador 6 colheres de sopa de óleo E por último, 10 gramas de fermento biológico, gente Então é esse pacotinho todo, porque esse pacotinho Ele já vem 10 gramas certinho, então vai ser ele todo Agora todos os ingredientes aqui no liquidificador A gente já vai bater eles Agora eu vou ter que adicionar 5 xícaras e meia de farinha de trigo E vamos misturar tudo com o líquido Mas não no liquidificador A gente vai pôr a farinha num pote E misturar, jogar o líquido dentro do pote Agora vocês vão mexer a massa e a farinha Até ela criar ali uma espessura mais grossa E aí depois vocês vão ter que tirar do pote e sovar elas por 10 minutos Agora gente, depois vocês jogam farinha na pia E já joga a massa pra pia Aí vocês tem que sovar ela por uns 10 minutos mais ou menos Como vocês podem ver, a consistência da massa Ela quase não está grudando Na verdade, ó Nada Tá? Maravilhosa Bom, depois que sova a massa Tem que deixar ela descansar por uma hora Pra ela poder crescer Então eu gosto de colocar sempre um pano de prato seco e limpo Galera, já deu tempo Então dá uma olhada como cresceu Olha o tamanho que ficou a massa Gigante Então agora já é hora de ir cortando e fazendo os recheios, né? Então bora lá Bom, o mozão vai me ajudar aqui, hein? Eu vou gravando agora Ele vai cortando aqui e vai rechear também Aí os dois vai botar a mão na massa Ficou, hein? Olha Então você tem que abrir bem ela, né? Sim Vamos fazer de hambúrguer primeiro? Vamos Ó, como vocês podem ver Cortou ali um pedaço Aí você abre bem ela E coloca o recheio No caso a gente vai fazer de hambúrguer Então Gente, é sempre bom tirar já do congelador E colocar no pão Porque senão o hambúrguer fica muito mole Porque tem o queijo É, tem o queijo também que ele já foi ali pegar, gente Mas é isso Ó, se ele fica fora da geladeira Ele fica bem mole Então Ele não fica muito bom na hora que vai fechar o pão Ele põe em cima o hambúrguer Dá uma apertadinha, né? Dá uma amassadinha E agora vem virando, ó Muito fácil, gente Virou? Junta tudo no meio Pera aí que tá uma quebradinha aqui Junta tudo no meio, ó E arranca um pouquinho que sobrar Bom, cortou o biquinho Fechou ele Este é o resultado final do pão Redondinho e bonitinho Agora é só continuar fazendo os outros Aí depois já coloca tudo na assadeira Unta eles E bora pro forno Mas eu vou mostrando parte por parte pra vocês Não se preocupe Bom, já temos três aqui prontos Já estamos fazendo mais um Ó, põe o queijo Põe o queijo Põe o queijo Agora a gente vai fazer o quê? Pega o hambúrguer Ó Abri o hambúrguer Coloca ele no meio E aperta, ó Apertou? Vamos Fechando Fechar, ó Vai fechando, vai fechando Chega uma hora que ele já, ó Fechou, tá vendo? Ó Aí você pega e ele gira Já era Prontinho Pronto Do jeito que tá já vai pro forno Bom, então ficou assim os pães Agora tem que pincelar aqui Com a gema, né? Pra ele ficar com aquele douradinho Hum Não vejo a hora Aí vai pincelar todos A forma, lembrando, tá? Que a forma já está untada Com manteiga e farinha Pra não grudar Pra não grudar os põezinhos Depois que tiver finalizado Moçando sempre capricha aqui no ovo Que é pra ficar bem douradinho, ó Bem douradinho, gente Nossa Então é isso Vamos finalizar E depois é só colocar no forno? Depois vai pro forno Fica mais ou menos Uma meia hora no forno Hum Toque final, né? Joga um pouquinho de orégano Hum Pra dar aquele brilho, né? Brilho não, né? Aquele saborzinho E uma decoraçãozinha, né? Enfim, assim, ó Fica decoradinho Aí sim, hein? Tô muito Masterchef Tá Achei que você atrapou na padaria Já você é boa, hein? Será? Deixa eu pôr mais nesse Agora ficou assim E agora Direto pro forno O forno já está pré-aquecido Sempre em forno médio Agora até daqui uma hora Bom, galera E esse foi o resultado final De como colocou meus pães Ficou assim Gente, ficou muito bonito Agora Tem que provar, né? Agora bora provar Pra ver se ficou bom Bom Chegou a hora De experimentar Os pãezinhos Tá bom? Tá bom Ó Tá fofinho Muito bom E super recheado Ó Tá mesmo Que delícia Tá bom? Nossa Muito bom Hum Que delícia Tô sempre Tô assim, ó E aí? Tá aprovado? Uhum Rápido de fazer Muito bom E o melhor Conquete fica melhor ainda Ó É uma receita super fácil, gente Dá pra fazer aí pra Tipo assim Você comer de noite Você comer de manhã Você pode fazer eles E congelar Aí de manhã Você põe no forno Ali já é A massa fica super leve Não fica aquelas massas pesadas Gente Fica muito bom Sério Podem fazer Que vocês vão gostar A massa de batata, né? Ela já fica muito melhor, né? Não é só farinha Tem batata no meio Então a massa fica bem fofinha Bom Bom, meus amores Então Esse foi o vídeo de hoje Receitinha aí De pão de batata recheado Gente Fica uma delícia Podem fazer aí Na casa de vocês É super simples Não tem segredo Vocês viram Bate tudo no liquidificador Bateu tudo Só misturou com a farinha E sovando Deixar descansar E colocar o recheio Gente Não tem segredo nenhum Fica uma delícia A massa fica super fofinha Gente Eu amo esse pão Não tem jeito Eu gosto muito dele E o recheio Gente Fica a escolha de vocês Vocês podem colocar O que vocês quiserem, né? No caso A gente fez aqui Com peito de peru e queijo Hambúrguer e queijo Se vocês quiserem Colocar calabresa Você pode O que vocês quiserem Colocar Na real Vocês podem colocar, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Se inscreve aqui no meu canal Pra não perder nada Porque aqui sempre tem vídeo Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau